Eu lembrei daquele amor, daquele amor gostoso Eu lembrei daquele amor, daquele amor gostoso Vale a pena ver de novo, vale a pena ver de novo A porrinha sentado gostoso, a porrinha sentado A porrinha sentado Neto Boy Max Filmes, empurrando qualidade Agora cinta, agora cinta Sinta, mãe, sinta, mãe A porrinha sentado gostoso Sinta Equipe Cajasson Martinhos Cajasson A porrinha sentado gostoso Só viola, só viola, só viola, só viola Isso, Adelso Pagodão Lucas Pagodão Pagodão Universal Tupacodão Galera do gueto Puro Pagodão Portal dos Pagodeiros da Tona C3 Portal Pagodão Dança e D-Remix E gol gravações Eu lembrei daquele amor, daquele amor gostoso Eu lembrei daquele amor, daquele amor gostoso Vale a pena ver de novo, vale a pena ver de novo A porrinha sentado gostoso A porrinha sentado gostoso Gusto! Oh, 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 oh! Gusto! Aí, Mago!